Vamos de sonho de sucesso, vamos de qualidade assim ó Weggies! Sona manha! Me sinto livre pra voar Me sinto bem para andar Sempre com você sonhei Nós dois temos que conversar Pensa em ti, quero ficar contigo Não sei viver sem o teu amor Sentei o calor, não consigo viver Quero você, meu dia pra mim Quero te amar O teu querer é meu querer O nome da fera é DJ Gilson O nome da fera é DJ Gilson O nome da fera é DJ Gilson Me sinto livre pra voar Me sinto bem para andar Me sinto livre pra voar Me sinto livre pra voar Sempre com você sonhei Nós dois temos que conversar Me sinto livre pra voar 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 E a sequência não para DJ, onde essa que toca é sucesso é muita pedra